Vai terminar! Vai terminar daqui a pouco! Eu só tenho uma coisa para dizer aos franceses. Só tenho uma coisa para dizer aos franceses. Pedro Luiz Cid abre as goelas, é eu só. Vocês são os campeões das críticas! E nós vamos ser os campeões da Europa! Vocês são os campeões das críticas! E nós vamos ser os campeões da Europa! É memorável! É memorável! Boa! 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 Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa 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 Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Fabiano, Ana, campeãs. Olha, resiste. Pegue-me. Viva. Só, Miguel. Só, Miguel. Ó, Santiago. Está fechado. Joga-te por trás. Mais rápido. Ó, Miguel. Já que a espécie de levantar o jogador. Espera. Deixa o jogador. É tua. A marcar. Gafa, gafa. Estuda lá. Gafa. Gafa. Gafa, gafa. Ombreon sul do pasta. Simão, anda lá. Ganhou, ganhou. Deixa por um dos. É. Basta para o outro. É, velha. Odeira. Ó, great. Abiva. Obrigado. 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 Afonso. Obrigado. Isso. Afonso. Pega aqui. Bora. 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 Conforme. 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 Cuadra. Viva! 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 E aí, outra vez a mesma coisa, João, ao menos, João, ao menos, ao menos, ao menos, a linha de camarilha é isto, pô, estás-me a testar a bola por aqui, meu irmão. Viu? Vamos, pô, 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 pô, Vamos, 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 pô, pô, vamos, pô, vamos, pô, vamos, pô, vamos, pô, pô, vamos, pô, 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 O que é o jogador? 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 O jogador? O que é o jogador? O que é o jogador? O que é o jogador? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL